Olá, gente! Eu vou gravar para vocês hoje a aula de cocos gram-positivos, ok? A gente vai, com essa aula, iniciar um módulo novo na disciplina de microbiologia, onde a gente vai abordar de modo mais específico doenças causadas pelos diferentes grupos de micro-organismos. Nesse módulo agora do segundo bimestre, a gente vai abordar as doenças causadas, então, por bactérias. No módulo anterior, a gente viu características gerais dos micro-organismos patogênicos e agora a gente começa, então, a ver doenças e grupos específicos desses micro-organismos e as doenças que estão associadas a eles, ok? Bom, essa aula foi dividida, então, em três partes. Nessa primeira parte, eu vou abordar com vocês alguns conceitos gerais e começar já a ver algumas espécies que são importantes aí de bactérias que apresentam essa estrutura, tá? Uma boa parte dessa primeira parte vai ser dedicada aí às características, então, de uma espécie de bactéria, de um coco gram-positivo, chamado aí de Staphylococcus aureus, que é um dos principais agentes causadores de infecção humana, tá? Então, a gente vai ver algumas características, os fatores de virulência e as doenças que estão comumente associadas, tá? Ainda nessa parte, eu vou finalizar aí com outras espécies de Staphylococcus, então, do gênero Staphylococcus, que são chamados aí de Staphylococcus coagulase negativos. Na segunda parte da aula, eu vou abordar outros gêneros de cocos gram-positivos, especificamente aí os streptococcus, abordando novamente as principais características das espécies e as doenças associadas, tá? E finalizo a segunda parte com um outro gênero, o gênero Enterococcus, também abordando características gerais e doenças associadas. A aula termina, então, com a parte 3, onde eu vou abordar aí de modo geral alguns métodos que são utilizados para o diagnóstico de doenças causadas, então, por cocos gram-positivos, tá? Mostrando aí alguns exemplos de meios de cultura e de testes bioquímicos que são usados para diferenciar essas espécies de bactérias quando elas estão, então, associadas com algumas doenças. Eu vou começar aqui a ver com vocês, revisando, então, alguns conceitos básicos que a gente já viu sobre bactérias, então, o que são cocos, então, são bactérias esféricas, então, que têm esse formato esférico e que podem ser, quando são observadas no microscópio, se apresentarem aí com diversos arranjos de agrupamentos celulares, tá? A gente tem lá células individuais, então, células esféricas, que são chamadas de cocos. A gente pode ter essas células arranjadas aí em dupla e, nesse caso, a gente chama esse arranjo de diplococo. A gente pode ter arranjos de células em uma fila, em uma fileira, né, em uma cadeia, que a gente chama esse arranjo de estreptococo. A gente tem o agrupamento de quatro células, formando o que a gente chama de tétrade. A gente pode ter algumas bactérias que se arranjam, então, aqui nesse formato de oito células, então, formando um cubo, denominado, então, de sarsina. E a gente tem um arranjo um pouco mais organizado, aí, um agrupamento de células, que a gente chama de estafilococos, tá? Lembrando que não necessariamente o arranjo está associado com o nome do gênero ou com o nome da espécie de bactéria, tá? A gente vai ver exemplos desses diversos arranjos aí durante a aula, tá? É simplesmente para relembrar que essas células bacterianas, elas podem assumir, então, diferentes arranjos quando elas crescem, e que isso pode, sim, estar associado com algumas espécies, mas não necessariamente o nome da espécie ou do gênero está sempre apresentado aí por essa forma de arranjo, tá? A gente vai ver exemplos disso ao longo da aula. Aqui também, só para relembrar alguns conceitos, então, por que essas bactérias são cocos gram-positivos? Porque, após serem submetidas, então, à coloração de gram, essas bactérias, elas vão ser coradas e elas vão ser observadas, apresentando uma coloração púrpura, violeta, azul, arrochada, vocês escolham a cor de preferência aí de vocês. O que vai diferenciar essas bactérias, os cocos gram-negativos, que, após a coloração de gram, vão adquirir a coloração avermelhada, cor de rosa, bastante intensa. Só lembrando também que essa diferença na coloração é devida, basicamente, a estrutura que essas bactérias vão apresentar em suas paredes celulares. Então, lembrando que as bactérias gram-positivas vão apresentar como uma parede celular composta por uma camada bastante espessa de peptídeo glicano, certo? E é essa camada espessa de peptídeo glicano que vai reter o corante, a violeta de anciana, após a coloração de grama, ok? Associado a essa camada de peptídeo glicano espessa, a gente vai ter algumas outras moléculas, normalmente ácido teicoico e ácido lipoteicoico. E abaixo da parede, a gente vai ter aqui a membrana plasmática, então, é uma membrana composta aqui por lipídios, fosfolipídios, e algumas proteínas estruturais e enzimas associadas. Bom, tendo revisado, então, essas características gerais de bactérias, de cocos gram-positivos, vamos começar a ver agora, de maneira um pouco mais específica, algumas bactérias que fazem parte, então, desse grupo, tá? A gente pode dividir em dois grandes gêneros de maior importância médica, os cocos gram-positivos, a gente tem o gênero estafilococcus e o gênero estreptococcus, como os dois gêneros de bactérias positivas, cocos gram-positivos de maior importância médica. A gente tem um terceiro gênero, o enterococcus, que, na maioria das vezes, é, então, uma bactéria oportunista, que também tem, então, certa importância médica e que está colocado aqui, porque até pouco tempo atrás ele era classificado aí dentro do gênero estreptococcus, tá? Então, nos próximos slides, a gente vai começar a ver algumas características aí de bactérias desses diferentes gêneros de cocos gram-positivos. Bom, vamos começar, então, a ver, agora com um pouco mais especificidade, as bactérias que fazem parte, então, do gênero estafilococcus. Esse nome vem aí do grego estafilê, que significa, então, caixa de uvas, devido aí ao arranjo que essas bactérias assumem quando crescem, tá? Então, aquele arranjo mais desorganizado. Atualmente, a gente tem mais de 45 espécies de bactérias aí do gênero estafilococcus, mas algumas espécies é que apresentam a importância com o patógeno humanos, tá? O principal deles é o estafilococcus aureus, que a gente vai ver a seguir, mas a gente tem outras espécies também importantes, como o estafilococcus epidérmides, o estafilococcus saprofíticos, o estafilococcus hemolíticos e o estafilococcus lugudonensis, tá? Essa última espécie, ela tem sido descrita aí mais atualmente como um importante patógeno aí oportunista causador de algumas infecções, principalmente alguns tipos de cardite, ok? Em pacientes imunocomprometidos, principalmente, tá? Então, a gente na aula vai abordar essas espécies com um pouco mais de detalhe, particularmente aí se atendo ao estafilococcus aureus. Bom, vamos iniciar então, vendo mais especificamente o estafilococcus aureus. É a bactéria desse gênero que apresenta a maior importância clínica. Ela foi descrita ainda no século XIX por esses dois pesquisadores. Então, em 1881, foi isolado essa bactéria, inicialmente de infecções cirúrgicas, observando-se então esse arranjo em forma de caixa de uva, dando-se o nome do gênero de estafilococcus. Mas a diferenciação de espécies desse gênero só começou a ser feita um pouco depois. O primeiro a ser diferenciado foi receber o nome de estafilococcus aureus, porque quando deixado em cultura por algum tempo, as colônias observadas, elas adquirem uma tonalidade dourada. Então, o aureus vem aí do latim dourado, tá certo? Essa primeira diferenciação permitiu então a identificação de duas espécies. O estafilococcus aureus, que apresentava essa característica, e uma outra espécie que foi denominada inicialmente de estafilococcus albus, mas que depois recebeu o nome de estafilococcus epidermidis. Em termos então de características gerais, a gente tem que os estafilococcus aureus são cocos genopositivos, bactérias relativamente pequenas, de um micrômetro de diâmetro, com arranjo característico então em forma de estafilococcus. Foram descritos atualmente aproximadamente 13 sorotipos, identificados aqui por diferentes antígenos capsulares, sendo que os sorotipos 5 e 8 são os mais importantes, porque eles são isolados em 80% dos casos. Então, quando a gente observa os estafilococcus em microscopia ótica, após coloração de grã, a gente vai observar então bactérias esféricas com arranjos em cacho de uva. É importante também como característica dessa espécie, que eles são então bactérias anaeróbias facultativas, não móveis, capazes de crescer em altas concentrações de sal e de lipídios, e são as principais causas de infecções bacterianas biogênicas, ou seja, aquelas que formam pus e que formam abscessos. Elas apresentam um grande número de fatores de virulência, que a gente vai começar a ver daqui a pouco. Além disso, a gente vai ver que o estafilococcus aureus é amplamente distribuído na natureza, por ele ser muito resistente à desidratação e outras condições ambientais, como temperatura, e por isso ele consegue permanecer por longos períodos em alguns objetos, o que facilita a transmissão. Os seres humanos são os maiores reservatórios dessa bactéria e ela faz parte então da microbiota normal da pele e mucosas. Estima-se aí que de 10 a 40% dos indivíduos saudáveis são colonizados e portanto são carreadores de estafilococcus aureus, principalmente aqui na mucosa das narinas, e que 90% dos indivíduos saudáveis em algum momento da vida vai poder ser um carreador e ser colonizado então por estafilococcus aureus. É interessante notar que em relação a trabalhadores da saúde, essa colonização é muito maior, então de 50 a 70% dos indivíduos que trabalham em ambiente hospitalar são colonizados. Isso vai ter uma importância grande quando a gente vai falar de infecções hospitalares. Uma outra população que também é bastante mais colonizada do que indivíduos saudáveis são usuários de drogas injetáveis e em outros indivíduos ela pode ser transiente da microbiota da pele, da orofaringe, da vagina e algumas vezes até do intestino. Então em relação aos fatores de virulência apresentados pelos estafilococcus aureus, a gente pode dividir esses fatores em alguns grupos associados a diferentes funções da bactéria. Então em primeiro lugar a gente tem aqueles associados aos processos de colonização e de infecção. Em termos de colonização, os mais importantes são as proteínas que se ligam à fibronectina e as proteínas que se ligam ao colágeno, que permitem então que as bactérias se fixem às células arteriais. E valendo lembrar que o estafilococcus não consegue invadir ativamente os tecidos subcutâneos, mas ele consegue penetrar em qualquer lesão assim que eu tenha uma quebra de barreira. Para essa invasão das camadas mais profundas e dos tecidos mais profundos e a posterior disseminação para o organismo, a gente vai ter aqui como importante as proteínas ligantes de fibrinogênio, também conhecido como fator aglutinante A e B. Essas proteínas vão ser muito importantes para a formação de biofilmes encontrados então em válvulas cardíacas, causando então as endocardites. A gente tem algumas proteínas que degradam, por exemplo, o ácido hialurônico, as hialurondases, as lipases e as denases, que vão ser importantes então para a degradação de células e de tecidos e de matriz extracelular, que vai permitir então a invasão dessas bactérias às camadas mais profundas. É interessante notar aqui que, assim como outras bactérias que a gente vai ver ainda nesse módulo, o Staphylococcus aureus produz TNAase, ou seja, são enzimas que degradam ácidos nucleicos e isso pode ter um papel importante aqui para o escape dessas células, das NETs liberadas pelos neutrófilos durante uma resposta imunológica. Agora, em termos de fatores de virulência associados diretamente ao escape do sistema imunológico, a gente também vai ter vários fatores de virulência. Um dos principais deles é a cápsula, então o Staphylococcus aureus, ele apresenta uma cápsula composta de polissacarídeos que vão inibir a fagocitose. É interessante que a cápsula não vai estar presente em todos os sorotipos da mesma maneira, então existem sorotipos que apresentam cápsulas mais espessas, o 1 e o 2 são os que apresentam maior quantidade de cápsula, o 5 e o 8 que eu falei para vocês que são isolados da maioria das infecções, apresentam cápsula, mas essa cápsula não é tão espessa quanto o do 1 e 2. Eles também são bactérias que a gente considera e caracteriza como coagulase positivos, então eles produzem essa enzima que converte o fibrinogênio em fibrina. Isso também contribui para a inibição da fagocitose, uma vez que essa fibrina, uma vez que é formada, ela consegue recobrir as células bacterianas, impedindo então a fagocitose por macrófagos e por neutrófagos. Os estafilococcus aureus também são catalase positivos, ou seja, eles conseguem produzir uma enzima capaz de quebrar o peróxido de hidrogênio, que a gente já viu lá na resposta imunológica inata, que é um dos principais mecanismos de destruição de micro-organismos após a fagocitose. A gente também tem na superfície das células do estafilococcus aureus uma proteína chamada de proteína A, que é capaz de se ligar com o fragmento, com a porção FC de anticorpos, e com isso ela impede a ativação do complemento pela via clássica, pelos anticorpos, e o estafilococcus é capaz de produzir uma série de toxinas capazes de formar poros na membrana de células, que vão ser responsáveis então para a destruição de leucócitos, o que vai permitir eles então escapar do sistema imunológico, mas também vai contribuir para as lesões teciduais observadas nas infecções por essa bactéria. Então são enzimas e são toxinas capazes de lesar endotélio, epitélio e outras células, incluindo aqui hemácias. A gente tem aqui várias toxinas capazes de fazer esse papel de formação de poros, as mais importantes são a alfa-toxina, a gama-toxina e a toxina do tipo delta, que vão ser responsáveis então pela destruição de leucócitos e de hemácias. A gente tem uma toxina chamada de toxina de Pantone-Valentine, ou de leucocidina, responsável aqui pela destruição direta de leucócitos, principalmente neutrófilos, são muito sensíveis a essa enzima. e a gente tem uma outra toxina, a beta-toxina. Essa toxina não forma poros, o papel dela ainda não está muito bem descrito, mas acredita-se que ela pode ser importante na formação de biofilmes, tanto é que ela recebe algumas vezes o nome de biofilme ligase. Então ela vai ter um papel aqui importante, por exemplo, na formação de biofilmes na endocardite, na destruição então de válvulas cardíacas. Além então dos fatores de virulência associados com a resistência ao próprio sistema onológico, o Staphylococcus aureus é uma bactéria que ao longo da sua evolução desenvolveu uma série de fatores de virulência associado à resistência a antibacterianos, aos antibióticos. Então essa resistência começou a ser descrita logo após o início do uso desses antibióticos, Então, logo após o início do uso das penicilinas, foi já se descrito algumas bactérias resistentes às penicilinas clássicas, por serem produtoras de uma enzima chamada de beta-lactamase. Então essa enzima é capaz de hidrolisar as penicilinas clássicas e atualmente se estímula que 90% das cepas de Staphylococcus aureus já apresentam esse tipo de resistência. O que faz com que não se recomende o uso desse tipo de antibióticos para o tratamento de infecções causadas por essas bactérias. Então, além aqui da beta-lactamase, algumas cepas de Staphylococcus aureus, aí uma proporção um pouco menor, já é resistente a outros tipos de penicilina, aquelas penicilinas sintéticas e as cefalosporinas. Essa resistência se dá porque algumas cepas, então, têm a produção de uma proteína chamada de proteína ligante de penicilina 2A, que fica, então, na parede das bactérias. Essas cepas de Staphylococcus aureus que apresentam esse tipo de resistência são chamadas de Staphylococcus aureus resistentes à penicilina, então, Staphylococcus MRSA, e estima-se que até 70% das infecções hospitalares por Staphylococcus aureus, as cepas sejam resistentes à penicilina. E 30% das infecções por Staphylococcus associadas à comunidade. Então, é um fator de resistência muito importante que tem que se levar em consideração para o tratamento desse tipo de bactéria. Além disso, o que é um fator um pouco mais preocupante é que, mais atualmente, algumas cepas de Staphylococcus aureus também começou a apresentar resistência à vancomicina. Essa resistência, aparentemente, foi adquirida com infecção por algumas espécies de Interococcus, um outro tipo de coco grã-positivo, que a gente já vai ver um pouco mais para frente, que é um comensal intestinal, principalmente, e que são meio que naturalmente resistentes à vancomicina. Então, aparentemente, algumas cepas de Staphylococcus aureus adquiriram essa resistência à vancomicina, e a gente aqui pode classificar essas cepas de duas formas. Uma que apresenta uma resistência intermediária, que é chamada de visa, e uma que é completamente resistente ao VRSA. Então, Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina e Staphylococcus aureus com resistência intermediária à vancomicina. Essa resistência a antibióticos, como eu falei, representa um desafio bastante grande para o tratamento desse tipo de infecção. Para finalizar aqui a parte dos fatores de virulência de Staphylococcus aureus, eu queria falar um pouco com vocês de algumas toxinas que vão estar associadas com o desenvolvimento de algumas doenças. Então, o Staphylococcus aureus é capaz de produzir, de secretar no ambiente, então, normalmente são exotoxinas, que vão agir à distância e que vão estar associadas com uma série de doenças. Uma das mais importantes aqui são o que a gente chama de enterotoxinas. O Staphylococcus aureus é capaz de produzir aqui uma série dessas exotoxinas. Elas são associadas à intoxicação alimentar com características relativamente peculiares, então, são intoxicações alimentares que têm início dos sintomas muito abruptos depois do consumo dessas toxinas. Então, em relação a em questão de uma ou duas horas, até seis horas após a ingestão de alimentos contaminados com essas enterotoxinas, eu vou ter já o início dos sintomas, normalmente vômitos, náusea e diarreia bastante intensa, e que também têm como características de que se auto-resolve. Então, depois de 24, 48 horas, os indivíduos não apresentam mais nenhum tipo de sintoma. Então, essas enterotoxinas, elas são associadas com manipulação de alimentos por indivíduos carreadores de Staphylococcus aureus, normalmente alimentos que contêm carne ou ovos ou algum tipo de gordura, então, maionese, por exemplo, são fontes de intoxicação por enterotoxinas. Como eu falei, como elas são bastante termoestáveis, mesmo após a cocção desses alimentos, eu ainda posso ter a intoxicação alimentar. Uma outra característica dessas enterotoxinas é que, esporadicamente, elas podem causar uma outra síndrome, uma outra patologia que é chamada de síndrome de choque tóxico, que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho. Os Staphylococcus aureus também produzem as toxinas esfoliativas do tipo A e B, também são toxinas que são lançadas na circulação a partir de um foco infeccioso e que atuam, então, à distância. Essas toxinas, elas penetram nos tecidos, chegam nos epitélios e são capazes de destruir a ligação entre as células epiteliais, certo? Isso vai causar uma síndrome que a gente chama de síndrome de pele escaldada ou também uma forma de empetigo que é chamada de empetigo bolhoso. Essa síndrome é caracterizada pela perda de adesão entre as células epiteliais e, com isso, eu tenho uma descamação bastante intensa da epiderme dos indivíduos afetados, certo? Ela vai afetar principalmente recém-nascidos, mas também pode acontecer em algumas pessoas de idade um pouco mais avançada. Uma outra toxina produzida pelo Staphylococcus aureus é a TSST1, é a principal causa da síndrome do choque tóxico. Então, essa é a toxina mais importante para o síndrome do choque tóxico, apesar de que algumas entero toxinas também podem estar associadas com ele. A característica dessa toxina é que ela é o que a gente chama de um superantígeno. O que é um superantígeno? É uma substância, é uma molécula capaz de se ligar aos receptores de antígeno de linfócitos T de uma maneira inespecífica, ativar esses linfócitos T de maneira inespecífica e, com isso, fazer com que os linfócitos T produzam e secretem uma grande quantidade de citocinas inflamatórias, causando o que a gente chama de tempestade de citocinas, certo? Essa tempestade de citocinas vai ser responsável pela ativação de endotélio no corpo todo e, com isso, a gente vai ter as consequências muito parecidas que a gente já discutiu no choque séptico. A gente vai voltar a falar de síndrome de choque tóxico com um pouco mais de detalhe e, depois, nas aulas de imunologia, onde a gente vai discutir com um pouco mais de detalhe o que é e como funcionam esses superantígenos, tá certo? Essa toxina, além de causar a síndrome de choque tóxico, ela também pode estar associada com outras duas doenças que são muito mais raras, a pneumonia necrotizante e a síndrome de pirexia extrema, tá certo? Essas duas síndromes, normalmente, são bastante fatais, então, assim, elas causam a morte em pouco tempo dos indivíduos afetados, ok? Bom, o Staphylococcus aureus, como a gente viu nos slides anteriores, ele é uma das bactérias que apresentam a maior quantidade de fatores de virulência e mecanismos de escape descritos e, dessa forma, ele pode se comportar aí desde uma bactéria comensal até causar infecções localizadas, sem grandes consequências, até infecções que podem ser bastante sérias, disseminadas e causar aí a morte ou sequelas graves nos pacientes. Em relação às infecções que afetam pele e tecidos moles de forma mais localizada, a gente tem aí os Staphylococcus aureus como os grandes causadores do que a gente chama de foliculite, que seriam, então, infecções associadas à colonização de folículos pilósicos. A foliculite vai ser caracterizada pela formação dessas pequenas pústulas, ou seja, de inflamação, onde eu tenho aí a formação de um material purulento, ok? A foliculite, ela pode evoluir e afetar tecidos mais profundos, então, afetar aí a derme, formando o que a gente chama de furúnculos, então, furunculose. Na furunculose, a gente tem, então, abscessos maiores, mais profundos, que vão ser caracterizados aí por um infiltrado inflamatório bastante importante, rico em neutrófilos e em material purulento. Os furúnculos, muitas vezes, eles podem se associar, então, formar estruturas maiores, que são chamadas aí nessa forma de carbúnculos. Tanto furúnculos quanto os carbúnculos, eles são bastante doloridos e, normalmente, necessitam de drenagem desse material purulento e o uso de antimicrobianos, de antibióticos, para a resolução desses casos, tá? O estaflococcus também pode causar infecção aí ao redor das unhas, em lesões, causando, então, o que a gente chama de paroníquia. Ele pode se aproveitar de lesões traumáticas ou de cirurgias para fazer o seu processo infeccioso. Ele também vai ser responsável por uma forma de inflamação mais profunda da pele, então, da derme, chamada de celulite, também um processo inflamatório bastante doloroso e que, na maioria dos casos, também necessita da intervenção aí com antimicrobianos para ser resolvido. E, finalizando aí a parte de infecções de pele, a gente tem o estaflococcus aureus junto com o streptococcus, causando uma infecção de pele que a gente chama de impetigo. No caso do impetigo, a gente tem lesões mais superficiais, caracterizadas aí pela formação de crostas. Essas crostas, normalmente, elas vão ter uma coloração mais amarelada e elas podem apresentar aí um material purulento que vai extravasar aí dessas lesões, tá? No caso do streptococcus, do estaflococcus, desculpa, o impetigo, ele pode, algumas vezes, se apresentar na forma de impetigo bolhoso, já que o estaflococcus, como a gente viu, é capaz de produzir aquelas enzimas esfoliativas e aí eu posso ter aí, em algumas regiões próximas a essas crostas, essa é o aparecimento de bolhas, devido, então, à perda de adesão entre as células epiteliais, ok? A partir, então, desses processos infecciosos, normalmente, que se iniciam na pele, eu posso ter aí, dependendo do quadro e do paciente, eu posso ter a disseminação da bactéria aí para outros tecidos, então, causando casos de, o que a gente chama de bacteremia, normalmente, então, associados ao que a gente chama de abscessos metastáticos, tá? Então, essas bactérias, elas podem ter acesso aí à circulação, causando o que a gente chama, então, de endocardites. No caso das endocardites, a gente pode ter a formação de vegetações, então, nas válvulas cardíacas, e essas vegetações são causadas, então, pela capacidade do estafilococcus de formar biofilmes, tá certo? Essa formação aí de biofilmes nas válvulas cardíacas, com o tempo, vai causar a destruição desses tecidos, o que vai levar aí à insuficiência cardíaca e consequências que podem ser bastante graves para o paciente, tá? A partir desses fofos, eu também posso ter disseminação aí para o sistema neurônico central, a formação aí, então, de abscessos cerebrais, de meningite, é muito raro com o estafilococcus, mas ele também pode causar, então, infecções aí do sistema nervoso central. O estafilococcus, ele também pode estar associado com infecções pulmonares, tá? Normalmente, essas infecções pulmonares são infecções secundárias, então, não é a maior causa de pneumonia, por exemplo, bacteriana, mas a gente vai ver outras bactérias que são mais importantes por causa de pneumonia, mas em alguns casos eu posso ter o estafilococcus causando infecções pulmonares, tá? É muito comum aí, o estafilococcus está associado com pneumonia associadas à aspiração, então, pacientes que têm dificuldade de deglutição, podendo causar esse tipo de doença. Eu posso ter aí infecções secundárias a infecções virais, então, o estafilococcus aureus, após uma infecção viral, uma pneumonia viral, ele pode se aproveitar aí dos tecidos que foram destruídos para fazer um processo infeccioso. É o que pode acontecer, por exemplo, em alguns casos de infecção por SARS-CoV-2, agora, então, com a COVID-19, tá? E o estafilococcus aureus é uma das principais causas aí do empiema pleural, tá? Então, seria o acúmulo de material purulento, aí entra na cavidade pleural, tudo bem? O estafilococcus aureus, ele também pode estar associado com infecções de tecidos músculos esqueléticos, então, astiomelite, artrite e processos bastante importantes aí no caso de facite necrotizante, é o que a gente chama aí daquela bactéria devoradora de carne, junto com o estreptococcus, ou seja, devem ter ouvido falar dessas manchetes meio sensacionalistas, então, seria a infecção daquele tecido, das fáceas que, então, recobrem músculos esqueléticos, tá? Nesse caso de facite necrotizante, os casos podem ser bastante graves e eu posso ter que ter a remoção do tecido para a resolução do caso e, às vezes, isso pode levar à amputação aí de membros, tá? O estafilococcus aureus também pode causar infecções de trato geniturinário, é muito mais raro do que outras bactérias, a gente vai ver mais à frente, mas eu também tenho casos de infecção, então, do tato geniturinário por estafilococcus aureus. E eu tenho aqui, para finalizar, aquelas doenças que vão estar associadas com a produção de toxinas, tá? Lembrando que essas toxinas, elas podem ser produzidas em um local e ter atuação em um local distante, afetando, então, um órgão ou um tecido sem a necessidade de ter a presença das bactérias, tá? Nesse caso, eu tenho aí os casos de intoxicação alimentar, a síndrome de pele escaldada, a síndrome de choque tóxico, a síndrome de pirexia extrema e a pneumonia necrotizante. Aqui eu tenho um caso de síndrome de pele escaldada em um recém-nascido, onde é possível observar, então, a descamação aqui da pele, então, a perda das camadas superficiais da pele, devido, então, à perda de adesão entre as células epiteliais. Nesse caso, provavelmente, houve uma infecção inicial aqui no foco no coto umbilical, então, uma alfalite, causando, então, a produção de toxina que se espalhou aí pelas regiões próximas, tá? Causando, então, a desegregação das células. Em alguns casos, eu posso ter também a síndrome de pele escaldada, não só em recém-nascidos, apesar de ser mais comum nesse grupo de pacientes, em pacientes com maior idade, tá? Então, aqui também é possível observar a descamação de pele, devido, aí, à perda de adesão entre as células epiteliais, ok? Aqui, só para deixar um pouco mais organizado, então, todas essas infecções destacadas aqui em amarelo, elas são causadas, então, pela presença e crescimento da bactéria no próprio tecido, então, elas são consideradas de doenças que a gente chama de supurativas, ou seja, eu tenho que ter a presença da bactéria, eu tenho, normalmente, o infiltrado inflamatório composto, basicamente, por neutrófilos, e a produção, aí, geralmente, de pus, tá certo? Enquanto que, aqui em azul, estão destacadas as doenças, então, associadas às toxinas, ou seja, não necessariamente eu preciso ter a bactéria presente para que eu tenha manifestação dos sintomas. Agora, para finalizar essa parte de estafilococos, eu gostaria de passar com vocês, e aqui é bem mais rápido, as doenças associadas com as outras espécies de estafilococos, que a gente chama de estafilococos coagulase negativos. Eles têm esse nome porque eles não são capazes de produzir essa enzima que o estafilococos áureus é capaz de produzir. Então, as principais espécies de estafilococos coagulase negativo são o estafilococos epidérmides, o saprofíticos, o hemolíticos e o lúbitonense. O estafilococos epidérmides, ele é coagulase negativo e ele é uma bactéria que faz parte da microbiota da pele de mucosa. Então, 90% dos indivíduos saudáveis apresentam o estafilococos epidérmides na sua microbiota normal. Por isso, ele é um patógeno oportunista. E ele vai ter importância principalmente na formação de biofilmes em material plástico invasivo. Então, principalmente em pacientes que estão internados ou que passaram por procedimentos cirúrgicos, certo? Com a inserção de catéteres ou de próteses. Até 50% aqui das infecções causadas por estafilococos coagulase negativos, infecções oportunistas, são causadas por estafilococos epidermides. Ele é o mais importante, então, nesse caso. Como fatores de virulência, essa espécie de estafilococos vai apresentar algumas adesinas responsáveis pela ligação desses estafilococos, dessas bactérias, à pele, permitindo a colonização dos indivíduos. E, além disso, eles vão ter a capacidade de produção de biofilmes, principalmente aqui, aquele biofilme de glicocálix, que o Alexandre mencionou para vocês na aula passada. Além disso, uma vez ele invadindo o tecido, ele é capaz de produzir algumas toxinas, como a hemorizina, capaz, então, de destruir os tecidos infectados. O estafilococos saprofíticos, também coagulase negativo, raramente ele é encontrado em indivíduos saudáveis. Ele tem como característica mais importante é que ele é basicamente relacionado a infecções do trato urinário. Ele é a segunda causa de infecção bacteriana de trato urinário, afetando principalmente mulheres, certo? Ele faz isso porque ele apresenta como um fator de virulência a presença de adesinas específicas que se ligam ao epitélio do trato urinário. Além disso, eles são capazes de produzirem algumas enzimas importantes aqui para o processo de invasão, mas que também vão ter importância no diagnóstico, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Principalmente, aqui, a resistência à novobiocina, o que vai permitir, então, a diferenciação do estafilococos saprofíticos de outras espécies coagulase negativas, como o estafilococos epidérmides. O estafilococos hemolíticos faz parte aqui da microbiota da pele. Ele também é uma bactéria coagulase negativa, certo? Na pele, ele é encontrado principalmente nas regiões das axilas, do períneo e na região inguinal. Ele também é um patógeno oportunista e ele também está associado com infecções decorrentes do uso de material invasivo, assim como o estafilococos epidemias, certo? E ele também é capaz de produzir biofilmes. Apesar de ele também estar associado com esse tipo de infecção, ele é muito mais raramente isolado do que o estafilococos epidemias. E para finalizar as espécies de estafilococos coagulase negativos, a gente tem o estafilococos lubidunensis. Ele também é um estafilococos coagulase negativo, mas aqui tem que se tomar cuidado porque ele apresenta, assim como o estafilococos áureus, uma proteína na sua parede que é chamada de fator aglutinante. Então, dependendo do tipo de teste que é feito para avaliação de coagulase, principalmente no teste que a gente chama de teste em lâmina, ele pode apresentar-se como positivo. Então, tem que se tomar cuidado na hora do diagnóstico para que não se confundir esse fator aglutinante com a produção de coagulase, certo? Para isso, para evitar esse tipo de problema, normalmente o teste de coagulase atualmente é feito em tubos, onde esse fator aglutinante não é capaz de fazer a aglutinação. Ele normalmente não é encontrado na microbiota normal, mas ele pode aparecer de forma transiente. Ele é oportunista e a grande importância do estafilococos lubidunensis, e é por isso que eu estou mencionando aqui para vocês, é que ele é uma das principais causas de endocardites do que a gente chama de válvulas nativas. Então, por exemplo, ele vai aparecer em endocardites de pacientes que apresentam má formação de válvulas cardíacas, ao contrário das outras espécies de estafilococos que são mais frequentes em válvulas artificiais. Termino aqui, então, a primeira parte da aula. Assistam a segunda parte a seguir. Até mais.